Música Boa noite meu povo Eu estou sempre fazendo a nossa janta Pois vocês acreditam? Que não dá certo fazer O vídeo da oração a gente faz entre nove e dez E depois aí eu tenho que editar Tenho que preparar todas as coisas, né? E aí, quando vou fazer o almoço é na correria E outra, a gente está dando preferência assim Faz a janta Aí o que sobra a gente deixa para o almoço Bom, já fui lá começando Começando mais um vídeo, né? No nosso canal, História de uma Bisa Nova Você que não é inscrito nesse canal Peço a você, convido a você a se inscrever Deixa eu ter esse pano para ali E deixar o like Comentar Compartilhar Eu estou esperando minha filha Que disse que vem para cá Vou pôr esse paninho hoje Foi irmã Elisete, né? De Jundiaí, né? De Jundiaí Um beijo, irmã Ela sabe que ela pode, ela é ocupada, mas Ela assiste o canal E a chuva, hein, Bisa? Sim, gente A tarde inteira, né? Está chovendo A tarde todinha E se vocês quiserem saber, o calor comendo no centro Bem abafado Sim, está bem abafado Está bem abafado E Leandro está aqui Eu não gravei Porque a Ivonei estava aqui E ele estava carregando as coisas para mim Pimentão, cebola, alho, essas coisas Ele ama ajudar, né, Bisa? E meu nome é Eliane, eu falei? Não lembro, não Meu nome é Eliane E quem grava para mim é a Ivonei Olá, pessoal E ela está aí atrás gravando Eu vou fazer, gente Um pouco de arroz Porque Leandro é Zé Arroz É igual o pai dele Nunca vi uma coisa puxar Né? Saiu os dele Ele ama arroz, né? É E eu vou fazer um franguinho para mim Aí vou fazer um arroz E também Bota que estou com vontade de fazer uma ponentinha Um pouquinho Eu sei que está calor Mas Ponentinha com frango, né? Vai bem Quem gosta A gente soa, né? Porque depois chega o suor A gente soa Depois sai no suor Então, o pessoal perguntando Sobre os panos de prato A minha amiga Socorro Lá de Brasília A esposa do Francisco Assiste a gente desde o começo Nina, assim que entrou o vídeo Ela me chamou Para perguntar sobre os panos de prato Foi comprado pela Shope, né, Eliane? Sim Esse aplicativo Quem fez o pedido lá foi Sabrina Com o cartão mesmo da Ivonede Tá certo, gente? E eu estou aqui, Lucélia Com o outro avental Um carnado Mais tarde acho que eu vou fazer Um bolo e uma baguete Que é para a mãe da Ivonede Eu estou pensando Se eu faço hoje Lá para mais tarde Ou se eu faço amanhã de manhã Gente, eu estou ainda aqui Na dúvida Mas eu mostro um pouquinho Para vocês Ela quer um bolo de fubá E uma baguete de frango, né, Ivonede? Isso Para a irmã Vocês já viram Várias vezes, né, eu fazendo frango Mas, meu povo Essa semana eu quase não mostrei fazendo comida É verdade, né? É, meu povo Eu vou mostrar agora Franguinho bem temperado Esse frango Usamos quase o vinagre todo para lavar Dá uma limpada no frango Aqui eu tenho todos os temperos que eu costumo usar Coentro, tomate, alho, pimentão Eu aviso no dia do aniversário do Vicente Que minha mãe, minha irmã e meu cunhado me trouxeram Ela disse Nossa, mas que bolo de fubá maravilhoso é aquele que a Li fez Ah, que elas comeram aqui, né? Isso, ela amou Ela acha que é um dos bolos mais preferidos dela Bolo de fubá Ah, por isso que ela quer Um bolo de fubá De fubá Uminho Safrão A Safrão Vocês não contam para a Lili É, segredo Ela não come a Safrão Ela está vindo para cá Quer jantar Vocês não contem Segredo, hein? Por favor Aqui é colorau Está um cheirinho bem bom já Nossa, muito gostoso Agora eu vou pôr no fogo mais baixo Vou preparar a polenta Com o canto não Eu hoje não vou fazer polenta temperada Ah, só de... Toda vez eu faço Ela, essa hoje só vai de sal Vou usar essa mesma macia Para desmanchar o fubá Ô Bisa, sabe o que eu estava olhando nos comentários? Muitas pessoas elogiando o Jorge Que ele lava a louça cantando Estou feliz da vida Se engana não, viu? Nossa Ele não queria lavar, não Seu Jorge cantarolando Lavando a louça Vou aqui desmanchar um pouco Para a gente fazer uma polentinha Só para complementar, sabe? Colocar no ladinho do arroz, né? Essa colher aqui foi a Maria Rita que mandou, não foi? Foi Ela é bem firme, né? Maria Rita também é uma bênção em nossas vidas Como todos vocês aí, meu povo Hoje ela me mandou uma mensagem Dizendo assim que Eu e você somos... Ela considera como amigas Eu falei, com certeza você é... Oh meu Deus Você é uma princesa, ela, Laurinha, né? A Laurinha mandou a mão no celular dela, né? Oi, Ivoneide Você melhorou do pé? Ai, meu Deus Gente Eu não quero reclamar Não quero ser resmungona Mas o suor está descendo Sabe? Ele está descendo ali nas minhas costas E caindo na redondeza É, na redondeza final Redondeza final Essa foi boa A gente começa a transpirar, né? A gente começa a transpirar, né? Eu estou toda suada Vocês estão ouvindo a chuva? Quanto mais chove, mais abafado fica, né? Oh, Jesus Meu Deus Afinal, essa é boa É você que disse que eu esmagreci Uma coisinha Deus lhe abençoe, minha filha Oh, Glória Deus abençoe essa criatura Tão linda E abençoe ela Com bom óculos Meu povo Eu vou dizer uma coisa a vocês Cozinhar Nos 35 graus É bus forte É mesmo Eu lembro que eu estava na casa de Francisca Gente Eu até fico medo e mal humor Hoje eu não estou não, graças a Deus Foi uma dormida que eu dei de tarde Mas, Leandro Mas, meu povo Eu me apoquentei tanto lá Eu me aperriei tanto Aquela fadiga, aquele suor Eu não conseguia, gente E aí você sabia Que você bota o ventilador muito em cima de você E ele dói, inflama os ossos É verdade Eu não sabia disso Mas que presepado E quem é que aguenta ficar na praia Ou agora, nesse tempo, sem o ventilador Não mesmo Minha gente, dá uma dor tão grande nos ossos das pernas Né, Ivonegui? Nosso corpo está quente, né? Eu não sei o que é A irmã Finha comentou isso, né, Bisa? Foi, nós estávamos na casa dela, né? Da minha amiga lá Ó, gente Aí você Acho que vocês já viram Mas você que está assistindo a primeira vez Diga assim, Bisa Hoje eu estou assistindo pela primeira vez Ô, minha querida Eu amei vendo a senhora fazendo essa comida tão Tão saborosa Tão saborosa e tão delicada Que eu não sabia que existia Aí a irmã Finha disse assim Ela sentou na sala com a gente Eu disse Irmã Finha A senhora não usa ventilador não, minha filha Ela disse Eu não uso não, minha filha Mas aqui tem um velhinho Foi buscar lá dentro Botou na sala e pegou um lençol Para botar nas pernas Eu digo Eu quase digo que está doida É mulher E estava bem quente, né Bisa? Aí ela explicou Que se Ela tem uma perninha doente Se ela deixar o ventilador ali em cima das pernas Mas ela disse que sente uma dor tão grande É dar uma neufragia não Parece dar um choque, né? É Ela estava explicando Aí eu fui entender quando eu estava na praia Eu disse Que irmã Finha está certa Certíssima Então uma dica, Bisa, para quem não aguenta Opa, peraí meu filho Começou a bufar Coloca um lençol nas pernas, né? É, vamos colocar um lençol nas pernas Meu povo, agora que ela começou a fazer isso Começou a fazer o que, Bisa? Você não fica bufar Você não fica por perto Pode queimar, né? Você tampa a panela Conta cinco, sete minutos Eu conto sete minutos no fogo baixo Olha, olha Cuidado, hein? Ó, neneno, o que é isso? Aí eu boto lá no fogo atrás, ó Esse fogo aqui é muito alto Aí eu boto ali, né? Esse tempo é o suficiente, né? Ó, gente O franguinho está aqui Todo vapor Nossa, Bisa Que cheiro maravilhoso Que cheiro maravilhoso E a Vuninha agora Fazer um arroz Ela vai fazer um arrozinho aqui para nós Depois eu mostro Lili Quando ela chegar Viu, meu povo? Olha aqui, ó Ninguém botou água ainda Vai soltando o próprio fogo, né? Mas ele vai soltando uma vinha Depois, se precisar A gente põe um pouquinho Mas tá aí Já já eu volto Vai se refrescar, né, Bisa? Meu Deus, misericórdia Pera aí, gente Eu já volto Ah! Pera que eu ia me esquecendo De uma coisa O principal, né, Bisa? Sim Água Você já bebeu água hoje? Bebeu nada Rapaz, isso tá me enrolando Principalmente o povo aí Dos Estados Unidos Que estão frios de torar Uns lugares quentes, né? Outros frios, né? Gente, o suor descendo Beba água Água que faz bem para as vias Urinárias, mijárias E etc Então, meu povo Assim ficou A nossa comida Aqui está Leandro Leandro tá um chantageista De primeira, gente Você vai comer arroz? Coma Ah, tá botando Ele tá se servindo Nossa, ele já tá independente, né? Ele já tá se servindo Aí eu vou colocar aqui Um pouco de comida pro Jorge Tá bom Quando der, você liga, viu? A Liliane já chegou Tá aqui Quase não consegue chegar aqui em casa Meu povo Com a chuva Isso aqui tu não gosta, não É costela Quem gosta é eu Experimenta aí, viu? Vê se tá bom de sal Deixa os arroz aí, Leandro Tá bom, né, filha? Gente, agora eu vou ter que ligar o ventilador de novo Porque senão eu não sei o que é que tá acontecendo Tá bem quente Quanto mais chove Mais tá ficando abaçado E a gente vai jantar A hora que eu for fazer os Comendo A coisa da dona Dulce Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó minha alma Deita, filho, deita pra Naná Deita Vamos Naná Posso cantar? Ó minha alma Olha, eu vou que ele possa dormir Te incomode Perdendo a calma Não tenhas medo Perdendo a calma E a tia Bruna Isso Não, não pode cantar não Vamos cantar pra você Naná Não pode cantar, Le? Porque te abates Ó minha alma Ele tá até andando de joelho, gente Pagando promessa Vai dormir Cuidado Cuidado Vai dormir, Leandro Henrique Vai dormir, vai Sai, sono feio Vai embora, sono feio Eu ia fazer, gente Amanhã de manhã O bolo pra Pra dona Dulce Mas eu vou fazer hoje Ela quer um desse Pequenininho E como essa receita minha Eu São cinco ovos Eu Cacaos Por favor Eu não vou saber Tipo assim Dois ovos e meio Em cada forminha Então eu vou fazer A receita grande E vou dividir Vou usar Meus cinco ovos Um copo de óleo Certo? O resto dos ovos Mostra o bucho Mostra o bucho Mostra o bucho Para os inscritos da vovó Mostra o bucho Chega Vai mais um Cinco Olha, irmão Bernadette Os ovos que compramos Da senhora Graças a Deus Tá tudo bem Então Eu já sei onde comprar Meus ovos Tanto os caipiras Como os outros Né? Ah, é isso Que foi, meu filho? Tá vendo A vovó fazer bolo? Tá vendo a vovó Fazendo bolo? E o bucho? Cadê o bucho? Bom, já coloquei Ah, tá Falta o leite Essa caneca Ela tem É 300 ml Eu vou colocar duas Mas não precisa Duas cheias, não Porque aí Daria 600 ml De leite Coloquei Assim, não Essa vasilha É 250 ml Primeiro Eu coloco a farinha Por quê? Só que eu vou pôr mais um pouquinho Porque a farinha Ela é que Tem mais dificuldade De bater Do que o açúcar Ó, botei mais um pouquinho E o ferro O açúcar E o fubá Cara de sério Peraí, Cláudia A açúcar demerara Porque ela é pré-diabética E quando ele falou assim Não, ela vai fazer com açúcar demerara Ela vem um dia aqui Coneu esse bolo E amou Então vamos pôr uma xícara Vamos pôr uma xícara O fubá Calha a boca Atravete A naranja Tu chama essa semana Caldivanha Aqui, gente E sal Agora eu não vou mostrar Pra vocês batendo não Viu, meu povo Vou colocar Se puder E mais um pouco Você quer uma banhinha? Papá Mais um pouquinho Porque essa massa É bastante Então Um só não dá Ai Terminei de bater De mexer com a colher Agora, gente Eu vou colocar nas forminhas O forno Eita Já está pré-aquecido Pré-aquecido Em 180 graus E ele é Assim, ralinho Viu? Gente, eu estou rindo aqui Se eu fosse a dona Dulce Eu escolhi o maior E você acha que eu não vou mandar o maior Pra ela E ainda mais Que a primeira encomenda dela Mas menino Ó, gente Agora vai por A dona Dulce Vai ver Ela é o maior Sabe que eu O forno Tá, meu povo Gente, Antônio Eu voltei com vocês Eu não ia mostrar De novo Fazendo baguete, né Voltei com vocês Pelo que a Liliane falou Eu coloquei o leite aqui na vasilha O leite morme E ela disse, né Gente Que cheiro ruim de leite Chega só alguma coisa em mim Aí eu Eu falei Tu deve estar com uma solitária Ela disse Solitária não A minha deve estar com pedra O tamanho do bucho Não, gente O tamanho desse bucho Uma solitária só Ela está aí acompanhada Está com as guias Primas A avó O pai A mãe Os irmãos Ô, meu Deus do céu Como não tem juízo A minha filha, viu Os bolinhos Lindos, hein Como a Liliane disse Esse maiorzinho É para a dona doce Ai, gente Claro, lindos, hein Cheirosos Lindo, né, bonita É um cheirinho tão bom aqui, gente Lindo, lindo, lindo Aí eu aproveitei as laranjas, gente E fiz um de laranja Na forma grande É De repente Eu posto E alguém quer Mas se ninguém querer Aqui em casa Está sem bolo Está sem pão Não sei o que Né Aí eu vou Deixar ir Para o povo Tomar um café, né E amanhã Meu gênio Vem para cá Minha filha Eu vou se deitar Meu gênio Vem para cá Olha aí, gente Né, lindo Ó, orgulho de mim Ó, menino Bonito De mamãe Como está muito tarde Eu não fiquei mostrando Passo a passo E também Vocês já viram Eu fazer Então Aqui está A baguete da Lu, né E aqui Estão as outras Que eu fiz Com o pessoal Em casa Achamos uns queijinhos Presunto ali, né Esultezinho Eu fiz esse bolo de laranja Ainda bem que ele não está Encomendado para ninguém Olha a decepção Para você que Você acha que toda vez Dá certo Não dá Algumas vezes na nossa vida A gente erra A gente também faz Alguma coisa que não dá certo Não é a mesma receita Você não mudou nada Pois é A mesma receita Vai entender Só que ele resolveu Dar esse xilique O problema dele Vai ser comido do mesmo jeito Com certeza Daquela dona Dulce, né Então, gente Assim eu termino meu vídeo E um beijo a todos Deixa o like Assista o vídeo todinho Tá bom E manda um beijo aí Lili Beijo meu povo Tchau pra vocês Que eu vou comer Vocês não imaginam Que hora é essa Quase tanta também Eu quase Era pra eu gravar Leandro tomando Uma caneca de leite Leite de caixinha E comendo um pedaço de bolo Ele olhou pro bolo ali E disse Bolo? Eu digo Será que você quer mesmo? Eu fui tirar uma fatia Quando eu entreguei da mão Ele disse Pá Vai Como quem diz Eu não vou comer da mão, né Lili Ô sido Aí Tchau, tchau.